Então, senhoras e senhores, palmas pra ele! Murilo, senhoras e senhores! Murilão, senta ali, meu irmão. Senta ali. Bora. Senta aí. Murilo, primeiramente, o que você tentou falar ali que... Por Bluetooth, alguns entenderam? É que assim... Eu sou desempregado... Porra, mas tem nada a ver isso! 19 milhões de pessoas ficam... Meu nome é Hugo! Não é, não tem nada a ver. Sério. É porque... Peraí... Peraí... Diz que 0800 se você quer ajudar o Murilo. É que na hora que eu perguntei o que você faz da vida, você pensou... Pô, eu não faço nada. Foi isso? Não. Não, Murilo. Tem alguém de Libras aqui que pode me ajudar? Porra! Murilo tá difícil pra cá! Murilo? Murilo, deixa eu falar o seguinte... Pega uma consoante e junta com uma vogal. Tenta, vai! P com uma, vai! Eu tô desempregado. Pô... Que... Porque você me convidou. Mon. Calma. Não, fala, 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 fala. Não, eu tô desempregado, mas eu sou produtor de conteúdo por Instagram. Só que isso não dá dinheiro. Óbvio que não dá dinheiro, né? Não. Você tem um minuto pra falar, você demora três minutos pra falar oi? É, então. O Reels é rápido, mano. Só que você sabe que a Dromedário me convidou pra estar aqui. Puta, a minha empresa? É. Por quê? Porque eu faço review de bares, restaurantes e eventos como esse. Peraí, a minha empresa tá pensando em te contratar. Não. Calma. Quer dizer, tá... Não, vou demitir o presidente da empresa. Sério mesmo? É sério mesmo. Mas você trabalha com o quê? Eu sou desempregado. Eu sei, mas... Peraí, peraí, peraí. Você não fez um curso na USP de desemprego? Não. Passei em primeiro lugar, desemprego. Sou publicitário. Sou foda no... Sou publicitário. Porra, ensinado. Vou voltar aqui. Ele acha que desemprego é uma função. O que você quer dizer quando eu crescer? Eu quero ser desempregado, igual o meu pai. Quero... Desemprego aí, cara, tá bombando. Eu via lá no guia do estudante que desemprego é a coisa que mais cresce. Então quero crescer juntos. Entendi, entendi. Posso falar um negócio pra você? Pode. Você é tão legal. Eu tô com uma parceria tão legal. É. Eu preciso... A gente tem aqui... Cadê? Traz aqui pra gente aqui. Cadê? Olha isso que a gente vai fazer hoje. Já que você é publicitário, a gente vai fazer um merchan. Tá. Eu vou ajudar você a fazer um merchan. É pra pegar. Você sabe habilidades motoras básicas do mundo? Sei. Obrigado. Tá. Não, não confunde. Agora confundiu. Travou ele. Ele vai cair. Bum. Eu vou pedir pra você o seguinte. Tá. Era pra fazer um merchan dessa marca. Eu pedi pra você fazer, Murilo. Eu quero que você leia o nome dessa grande iguaria que o mercado está lançando agora, que é uma delícia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um snack. Qual o nome do snack? Chazit. Por favor. Por favor. Deixa, deixa. Fala, por favor. Não faço dele. Não, tenta, tenta. Tá. Chazit. E embaixo? Tá escrito o quê? Snap. Então fala tudo. Chazit. Snap. Agora no microfone. Chazit, Snap. Você entendeu que você está falando o nome da marca o show inteiro? Eu falei, qual é o seu nome? Chazit, Snap. Tá. Você é muito fã da marca, né? Sou. Não é, cara. Olha o merchan que eu estou fazendo. Esses caras falaram... O que eles estão lançando, é muito legal isso aqui mesmo, aqui. É o Chazit, Snap. Eu não consigo falar. Chazit. E aí é difícil pra caramba. e fala, galera, fala de novo. Chaz Snapped. Não, vamos lá, é Cheez It. Cheez It. Repete, Cheez It. Cheez It. Snapped. Snapped. Agora, pelo amor de Deus, também, é muito difícil. Por que você não põe salgado de queijo? Vai ser muito mais fácil. É publicitário, vocês criam os nomes. Chaz Rebels. Rebels. Por que não fala queijo de verdade? Né? Pode abrir, se você quiser comer. Quer comer? Eu tô com cêndio. Vem água. Cagou meu mexão, mas vamos lá. Vamos ter um papo aqui. Vamos lá. Você sabe abrir? Ah, beleza, achei que... Vê se é gostoso. Fala bem na marca. Boa a marca? Fala no microfone um pouquinho. Muito boa. É o seguinte, galera, eu quero entender você. Você trabalha com o quê? Então você... Cara, três coisas na sua mão, você não vai conseguir. O que você tem na sua pochete? Meu celular, minha carteira. Por que você não põe no bônus? Porque eu gosto de carregar ela aqui. Entendi. Você gosta de causar problemas pra si próprio. Entendi. Você namora? Sim. Cadê a sua namorada? Ela não quis ver. Você conseguiu explicar pra ela onde você tava vindo? Ela conseguiu. Você falou, onde você vai? Aí ela falou, não, eu não gosto de funk. Aí ela não veio. Não, eu falei que eu ia vir no seu show e ela falou que não curtiu seu estilo de piada. Como é namorar a Luísa Sonza? Me explica. Quanto tema? Então você é o novo namorado. O que ela gosta? O que ela gosta de... Que tipo de humor que eu tenho que fazer? Eu queria que a geração Z me explicasse o que eu devo melhorar. Você tá fazendo pergunta difícil. Porra, eu falei qual o seu nome uma hora. Desculpa. O que ela gosta? Qual o humor que a sua... Quantos anos ela tem, a sua namorada? 20. 20. E qual o tipo de humor que ela gosta? Ela gosta de TikTok. Aquelas skets do TikTok. Bem... Qual o humor que ela gosta? Ela gosta de... TikTok não é humor, né? TikTok é uma plataforma. Não, mas o formato do TikTok. Tipo, as sketsinhas de adolescente, com trendzinha de dancinha, essas coisas. Entendi. Ela se diverte com isso. Vê um chinês, ela ri pra caralho. É, é isso mesmo. Entendi. E você gosta do quê? O que você gosta? O que você pode explicar pra gente da geração Z, assim, pra gente entender melhor a tua vida? O que você gosta de fazer e tal? É que como eu tenho 24 anos, eu acho que eu também tô naquela ponte de transição. Então, eu consumo seu conteúdo... Ponte de transição? É. Tipo, ponte nova, da onde veio... Tipo isso. E aí eu consumo um pouco de conteúdo seu, do Petri, mas também consumo uns conteúdos aleatórios, assim, que aparecem no YouTube. Tipo, Yuri Marçal, essas coisas. Cara, não tem nada a ver o meu conteúdo com dele. Eu sei. Legal. E você gosta de ouvir o quê? Música. Ah, eu tô numa vibe de rap brasileiro agora. Tipo? Tipo, Lennon, BK... Lennon é inglês. É que a galera também chama de L7. Tá, canta uma do Lennon. Ah, é do Ai Preto. Oi? Tá ligado? Ai Preto. Tá ligado? Tá ligado? Bela letra. É, porque... Tem perguntas aqui que eu pedi pra minha plateia escrever pra você. E hoje eu tô lançando um negócio... Qual o nome da marca? Sem ler. Chazit. Tá. Errou até agora. Chazit. Cagou, me mexeu. Não vou ganhar nada. Que é o momento cheesy da questão. Tá. X da questão. Cheese da questão. Entendeu? Tá. É, achei que eu fui inteligente. Aí, eu pedi no meu Instagram pras pessoas mandarem perguntas da geração Z que estão aí, que eu não sei. E eu vou mandar umas perguntas da minha geração pra você. Tá. E a gente vai fazer umas trocas. Uma pergunta interessante aqui. Que horas fecha o banco? 4 da tarde. Peraí. Deixa a galera receber a informação. Que horas fecha o banco? 4 da tarde. Eu tenho dó de vocês, porque é 5. A galera nunca foi no banco. 5 da tarde. Uma boa pergunta. Olha os caras. Não, não. Mas o Santander. Os caras estão também discutindo. Não, os caras já são 5. Vamos lá. Próxima pergunta. Como faz pra revelar uma foto? Maluco, eu nunca imaginei isso, cara. Deu piripaque do Chaves, né? Eu não sei. Pensa em chutar. Como é que faz? Ah, eu vejo nos filmes que a galera coloca... Vai naquele lugar escuro, né? Que você pendura as fotos... Peraí, vai no lugar escuro. Osasco? Por quê? Os caras vão ter Osasco. Vai lá sem iluminação. Ah. E aí a galera deixa mergulhado lá num líquido e depois pendura e deixa secar. E aí revela a foto. Daí como é que lava a roupa? O que você tá falando, não é? É semelhante o processo. É semelhante. Não tá certo. Faz uma pergunta da sua geração pra mim. Vamos lá. Escolha aí que foi a pergunta que a galera do Instagram mandou. Vamos ver se você arrumou. Mas fala assim. Momento 15 da questão. Vai. Momento 15 da questão. Boa. O que significa gíria? Fui de arrasta pra cima. Fui de arrasta pra cima. A pessoa morreu. Arrastou pra cima. É isso? É. Acertei? Acertou. Caralho! Porra, maluco. Aqui é Lennon. Próxima pra você. Bora. Não. Essa é boa. Qual o nome do Teletubbies roxo? Muito boa essa. É porra. Caralho! Você acertou um Teletubbie aí. Você assistia a Teletubbie? Eu lembro da musiquinha. O meu medo é que você é tão meio estranho que eu acho que você vê Teletubbies no seu dia-a-dia. Ah, dependendo da ocasião. Qual a musiquinha? Como é que é a musiquinha? Canta a musiquinha pra gente. Eu lembro que tem Lala, Pô... Só que eu não lembro o resto. Eu lembro desses dois. Mas não sei quantos são também. São Antônio? O que o senhor acha dessa geração nova? Triste, né? Bacana, interessante. A sua filha tem quantos anos? Trinta. A senhora, no caso, deixariam a sua filha namorar um cidadão como esse? As duas estão assim, não. Faz mais uma pra mim. Deixa eu ver se eu sei. O que é Discord? Quando você não concorda. Não é? Não. O Discord é uma plataforma onde você consegue criar canais de comunicação onde várias pessoas, e aí você pode controlar o acesso, podem entrar pra poder ficar conversando, dividir tela. Caralho, que novidade. É tipo o Facebook? Não, não, não. É tipo o Skype. É tipo o Skype. Você usa o Skype? Não. Morreu. Pulou pouco. Arrastou pra cima. Foi de arrastar pra cima. Quem falava não é a mamãe? Essa eu sei, pô. Quem? Porra! O Baby. Ah, tá. Baby Consuelo, exatamente. Acho que é. Vai, próxima, pra mim. Tá. Você sabe ler? Sabe, né? Sim. Tô procurando uma boa aqui. Nossa, desculpa aí. O que é Bumble? Peraí, calma. Bumble. Eu não sei, tô tentando. Bumble. Bumble. Seu Antônio. O que é Bumble? O que é Bumble? Bumble é meio... Meio... É meio gênero. Acho que é gênero. Ele é cis Bumble. Homens que têm piercing. Eles são Bumble. Nossa, meu. Tô namorando um Bumble. Bumble. Ele é um Tinder, só que ele entra um pouco mais em perfil. Ele pergunta pra você coisas como gostos musicais, sonhos. Sonhos? É. Não, peraí, 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 peraí. Calma, sonhos de vida. Ninguém quer comer uma pessoa... Então, você sonhou que você tava pelada na escola? Que da hora. Não tem como. Sonhos de vida? É? Para, não para. Pelo amor de Deus. É que ele fala assim, você pode deixar três perguntas, três curiosidades sobre você. Então, ah, qual foi o seu sonho mais maluco? Qual foi o seu sonho de vida? Qual foi o seu sonho mais maluco? Ah, acho que ficar... Ir pra escola nu. E aquele sonho que você ficou nu na frente de 800 pessoas? Esse não aconteceu. Se quiser agora... Não. Não, não. Eu tô em pé. Última pergunta. Como declara o imposto de renda? Senhoras e senhores, essa é a geração que vai cuidar do seu futuro. Dá um emprego pra ele. Oi? Dá um emprego pra ele. Dá o quê? Um emprego. Ah, claro. Mas ele merece muito. Posso falar, quando eu vejo pessoas como essas, eu falo assim, tem que ir pro TikTok e sumir da sociedade. Imagina essa pessoa como um pedreiro. Duh! Ai! Duh! Não dá. Não dá. Não dá. Bom, é... Coloca na recepção. Você tá falando mal da recepção? Vem cá, com licença. Obrigado. Só pra subir aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Levanta. Subi, tá? Tá bom? Obrigado. Brigadinho. Obrigado. Vem cá. Bacana. Legal. É... Você tá procurando emprego em qual área? Bom, galera. Palmas aqui pra ele. Obrigado. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Oi? No seu bar. Eu sei que você tem... Eu fali o bar. Fali. Deu uma merda do caralho. Pena. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Você quer água ainda? O quê? A água? Aqui. Você tava com sede e você não abriu a água. Você quer emprego? Tá. O cara tá meia hora. Eu tô com sede. Água aqui. Aqui. Não. É... Eu tô com sede. Obrigado.